Oi, 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 oi. A informação tá on. Gente, vou falar de um vídeo que viralizou, que olha, eu não consigo assistir, me dá muita aflição, muita aflição. Isso porque uma grávida teve um desejo inusitado e pediu pro marido levar pra casa bucha, que ela queria comer bucha com sabão. Buchada? Buchinha, gente. Aquela buchada de comida. Não, buchinha. Bucha de lavar louça? De lavar louça. Ai, meu Deus do céu. É desesperador. É desesperador. Ela queria comer bucha e o que mais? Com sabão. Com sabão? É bem específico, né? É, e o marido atendeu, gente. Olha, eu vou falar, cada uma, né? A Karina Valéria, ela é médica, tá grávida, tá nos estádios finais, tá pra nascer já o nenenzinho. O Pedro, né? Simplesmente manda mensagem pro marido falando que tava com o desejo de comer bucha com sabão, que era pra levar bucha. E o Lucas, que é o marido, que também é médico, levou. Aí, claro, né? Eles gravaram a cena. Calma, gente. Que ela não engole, tá? Que ela não engole. Nossa, o Deus, tá uma babada. Já ficou com vontade de comer a bucha. Oh, meu Deus. Enfim, ela simplesmente morde a bucha, eu passo sabão, um pouquinho de água, tem toda essa receita. Morde a bucha, arranca o pedaço do amarelinho e fica mastigando, mastigando e gospe e vai de novo. Ela fala que a textura é uma delícia, até oferece pro marido se ele quer experimentar. Tá de brincadeira comigo, gente. Gente, eu tenho uma aflição de sabão. Que lado que ela comeu? O amarelinho. O amarelinho, é. Bom, se ela engole, na hora de sair é mais fácil. Porque o lado verde que é o... Que aflição! O lado verde é o áspero, não é? Ai, é. Não, Jean, mas esponja não é possível engolir, não. Nem faz de novo, tá? Não, mas ela é vontade dela. É, é vontade dela. O sabãozinho é pra dar aquela escorregada, né? Não, um médico especialista explicou, chama... É difícil a palavra. Pica malácia na gestação. Como, como? Pica malácia na gestação. Pica malácia. É, eu acho que fala assim, mas enfim. É simplesmente uma falta de nutrientes que a grávida tem. E aí o corpo, o cérebro, começa a processar uns pedidos diferentes pra tentar repor, principalmente o ferro. Então é por isso que ela teve esse desejo. Ela disse que já, antes da gravidez, ela já tinha experimentado e gostado. Que agora ela tinha uma desculpa pra fazer de novo. Normal, normal. Normal, é. Tem gente que gosta de comer tijolo, né? Tem gente que come tijolo. Não, mas eu vou assumir. Eu tenho muita aflição agora de sabão, mas quando eu era criança, eu tinha uns dois aninhos, minha mãe me contou que eu me escondia, abria os sabonetes lá de casa e com meus únicos dois dentinhos eu mordia e comia sabão. Você engolia. Nessa eu engolia. Meu Jesus, deixa eu parar o Wi-Fi por aqui, gente. Para, para, para. Tem muito mais em clubefm.com.br.